Tô ouvindo falar, eu me identifico 100% com isso. Assim, também saí de casa cedo, Mariana também. Até tem um corte nosso que, enfim, que a gente vai postar, que eu falo, eu só queria sair de casa quando eu era criança, eu só queria... E não tem a ver com a minha casa ter sido um pesadelo, zero isso, mas tem a ver com... Eu sempre tive... Por exemplo, uma coisa boba, sempre tive problema pra dormir. Então eu queria ter minha casa pra dormir a hora que eu quisesse. Então eu sempre tive muito esse ímpeto de querer ser independente, de querer ser livre. Eu penso muito nisso, de um filho, talvez... E aí eu fico pensando, caramba, pode soar muito egoísta da minha parte, verbalizar isso, sabe? Tipo, ah, eu não quero perder minha liberdade, sabe? É complicado, né? Pode soar, depende de quem tá ouvindo e depende de que fase da vida essa pessoa tá ouvindo. Hoje eu não acho egoísta e eu já passei por isso, sabe? Eu acho maduro o suficiente, porque maternidade compulsória, que é isso... Então todo mundo tem, eu preciso ter, ou vou ter...